Bom dia a todos, no primeiro lugar quero-vos agradecer de estarem aqui presentes neste debate que, enfim, se resolveu fazer e tem a ver com o título de uma forma administrativa e, ao menos, as suas consequências, na extinção de desenhos e novelas. Este debate é um debate que se entende de óbito que as pessoas fiquem mais crescidas sobre esta temática e, como podem verificar, é um debate que, no fundo, é apolítico, estamos aqui, realmente, pelo menos duas forças políticas, mas, realmente, o que está aqui em discussão é que, realmente, se pretende mostrar às pessoas que isto está para além dos partidos políticos, Isto tudo está, realmente, o que se pretende é mesmo da certeza das leis de novelas, no nosso caso completo, e de todas as leis de zias que vão ser extintas, ou, pelo menos, supostamente, serão extintas, por força da aplicação desta lei, que, indiscutivelmente, é uma lei absolutamente indícola, é uma lei que está inoportuna, é desprepositada e é uma lei que carece de muitas outras para evitar que possam ter sustentabilidade. Então, é uma lei que não traz nada de novo, é uma lei que não vai favorecer de ninguém, portanto, ao contrário, vai finalizar e, de supermaneiro, as populações, essencialmente, é uma lei que foi discutida nos gabinentes, é uma lei que foi criada nos gabinentes de Lisboa, não teve em atenção as diversas culturas de cada um de nós, de cada freguesia, a história das freguesias, não teve, inclusive, as diferenças sociológicas que existem em cada freguesia, não teve em atenção as diferenças que existem em termos morfológicos das próprias freguesias, e, portanto, é uma lei que é absolutamente penalizada. E isso é que é mais lamentável para achar, é realmente não haver, da parte deste direito, e muito concretamente da parte das instituições, a capacidade para conseguir dialogar, com, neste caso, com as pessoas, com aqueles que estão mais próximos, com os presentes, junto com as assembleias do Exército. Na minha perspectiva, isto é uma opinião muito pessoal, quero-vos dizer que eu acho que é absolutamente vergonhoso, é lamentável, é um ataque, claro, claro, à democracia, enquanto está no 25 de Abril, aquilo que esta lei tem e aquilo que este Governo, especialmente este Ministro, está a fazer. Reparem que, de uma forma absolutamente camuflada, este Governo está, claramente, a criar constantemente jogos constitucionais e a pôr este país de uma forma absolutamente desgovernável. E isso é que é muito ruim, isso é que é muito complicado. Reparem que, a partir do momento em que eu estou a falar desta forma, porque eu estou plenamente convencido, e esta lei, que é uma reforma, esta dita reforma, não vai claramente ser, de ser imóvel ou implantada, é a minha convicção pessoal. E, portanto, como comigo, gostou dessa, eu já afirmei, e vou continuar a afirmar-vos, que irei lutar, de uma forma, irei estar até o fim, até realmente ser absolutamente irreversível, se for o caso, para que a manutenção das fedesias seja uma realidade e nunca que isto possa acontecer. Eu quero-vos só recordar, para muitas das pessoas que aqui estiveram, há, precisamente, há mais ou mais, recordam-se, com certeza, quando o Teatro de Revelas fez, e vai fazer esta arte de bom tono cultural, em que eu tive isso toda uma série de iniciativas, de espetáculos, de tudo isso, eu já, na parte final, quando me era, me era dada a possibilidade de ir ao palco, para agradecer o trabalho, ou gerar o trabalho que o Teatro de Revelas tem feito, e o que vai fazer, se bem se recordo que eu, até, na perspectiva de um programa sudo, e até, às vezes, até inconveniente, eu avisei, conforme isso sabe, de todas as pessoas que realmente continuam destes riscos. E, claramente, significa, parece que grande parte das pessoas ainda não tomaram consciência, o menos aparentemente, não tomaram consciência que, efetivamente, isto pode acontecer. Não acontece só aos outros, acontece também a nós, e, portanto, nós vamos estar perdidos juntos a isto. É importante, nós tomamos consciência de que, realmente, isto pode, poderá suceder, eu espero bem que não, mas pode suceder, e olhar para esta plateia, que eu agradeço pela vossa presença, porque, realmente, só conto aqueles que cá estão, e, efetivamente, somos poucos, somos os suficientes, mas somos homens, e, portanto, penso que, a partir de hoje, especialmente, as pessoas de cá estão, vão transmitir a mensagem de aqui, um bom vídeo, e, provavelmente, iremos encontrar mais seguidores, ou pessoas que, provavelmente, irão apontar para esta temática, porque é uma temática, provavelmente, que é importante, porque, meus amigos, vamos ter, vamos ter consciência de um fato por um fato. É que, se a Ferencia for extinta, se a novela for extinta, como foi feita a pronúncia do PSD e do SPV, eu vou me seguir, foi pelos partidos que sustentam esta Câmara, foi, foi por proposta dos partidos sustentas da Câmara, PSD e SPV, que, realmente, foi a extinção das velhos dias, destas supostas das velhos dias, que é aquilo que eles, com tudo mal ou menor, poderá acontecer. E é isso que nós não podemos esquecer. Quem realmente está contra as pessoas, quem realmente está contra as velhos dias, é esta Câmara, é o PSD e o SPV. Ninguém tem a visão disso. E é isso que nós aqui temos a deixar bem indicado, a essa mensagem que nós temos transmitido, para que, no futuro, e através, eventualmente, do voto, que nós possamos, realmente, demonstrar esta gente que, efetivamente, não podia ser assim, que, realmente, nos devia ter ouvido, devia ter, realmente, contato connosco, para que pudessem, nós, em liberdade, e em consciência, pudéssemos, enfim, de alguma forma, ter, enfim, participado num projeto de reforma, de efetiva reforma. Porque, se se trata de uma reforma, há, é bom que se diga o seguinte, uma reforma tem, para reformar, seja o que for, é preciso fazer-se alguma coisa muito profunda, alguma coisa que, e que não vá de conta, de conta às pessoas, digamos, aquelas entidades que serão, eventualmente, as reformadas, mas, seja com essas pessoas que se façam, com essas entidades que se façam de reformas. Para além disso, é nossa convicção de que ela começa a fazer aquela localidade, quando iria começar pelas bases. Iam ser, primeiro, ouvidas as bases, primeiro, ouvidas as pessoas, e, depois, a partir daí, entrar-se de uma forma que se lidiaram aqui as tais condições, as tais, a tal, fazer-se de tal forma, de maneira que, as pessoas saíssem o menos penalizadas possíveis, e, ao contrário, saíssem o menos penalizadas, saíssem mais beneficiantes. E há aqui um monóquio que eu vos quero dizer, vocês todos, provavelmente, muita gente que sabe, e eu não tenho escondido, ao contrário, eu faço parte de um movimento chamado 10 dias sempre, em que sou fundador desse movimento, também, sou fundador, em que, logo nessa altura, que também é um movimento absolutamente apartidário, em que logo nessa altura foi considerada a pior recuperação que realmente isto podia acontecer. E esse movimento tem partido para imensas ações, imensas ações mesmo, lançam imensas propostas que realmente, na altura, pudesse ser melhorado de alguma forma. E há aqui um pronome muito importante. Nenhum dos Presidentes Junta, que comigo fazem parte deste movimento, e já são comuns, somos centenas e centenas de Presidentes Junta, que fazem parte deste movimento, nenhum deles está contra que se faça uma reforma da Administração Local. Nenhum. Nenhum, como todos nós sentimos na pele, que é ser o Presidente Junta, todos nós sentimos na pele, e, aliás, a figura mais real do Presidente Junta é ver aquela pessoa que está sempre com o chapéu na mão, que está sempre, de alguma forma, que está sempre condicionada aos interesses partidários, nomeadamente para quem esteja à frente da Unidade, à Câmara, e, portanto, o que nós pretendemos é, no fundo, o que nós pretendíamos que uma reforma ditasse, era que efetivamente desse mais autonomia e desse mais capacidade económica, desse mais possibilidades de se poder, de poder, enfim, fazer com que as populações das suas freguesias, poderem ser, assim, serem mais beneficiadas com o trabalho da autarquia. Eu quero recordar-vos, agora, porque a mensagem que foi transmitida na altura pelo Ministro Velas era que pretendia, quando foi lançado pelo governo governo, era que pretendia dar mais economicismo, criar menos despesas, e, por isso, então, preconizada a extinção de mil freguesias no mínimo, eu quero dizer que isso é uma falácia completa. É um erro, claro. Não é uma rábia do que ele diz. As freguesias, para o que eu tenho como ideia, representam, representam, os orçamentos de alistar, 0,01%. Quero dizer que, portanto, é praticamente nula a sua, digamos, eventual despesa, eventual despesa junto do Orçamento Nacional de Estado. E isto é que é lamentável. O que é certo é que isto, esta mensagem foi, claramente, transmitida, porque as pessoas, com os sintomas e os sinais da crise, realmente, começaram a pensar, realmente, sobre a freguesia, e, para o presidente da Junta ganha dinheiro, muito dinheiro, os secretários e tesourais, a mesma coisa, acima da freguesia, muita coisa, acaba a mesma história, portanto, realmente, isto é capaz de se ter alguma parte de mudar. E é puramente, há estudos claríssimos que vão estabelecer um erro replicado com as que a freguesia tem um retorno por 4 euros. Esta é a que é a verdade. Estudos feitos por entidades que são absolutamente idóneas. Portanto, posto este primeiro introito, quero, também, agradecer a presença, aqui, dos meus convidados, e, geralmente, o companheiro de estratos. Aqui, ao meu lado, está, aqui, Jesus Ferreira, que já conhece a criança, um avulense, que é, também, membro e deputado da Assembleia Municipal. No lado esquerdo, o Dr. Fernando Mareco, que, como todos conhecem também, também é deputado da Assembleia Municipal, já foi, também, presidente junto com o Estado. Depois, temos ali o Dr. André Ferreira, que, neste momento, é o líder da Concedida do Partido Socialista Municipal, e que, também, é deputado municipal. E estamos a abordar a chegada de mais um elemento da ANAF, que é vice-presidente da ANAF, porque aqui eu fiz o favor, que ele me faça o favor, porque cá está presente, para, enfim, nos ilustrar, de algumas diligências que, recentemente, a ANAF, que, à Assembleia Municipal, três dias, tomou, junto, distâncias internacionais, nomeadamente, no processo de Tornóia Estrasburgo, para ver, até que ponto, que esta lei, que eu não sei, é considerada, é legal e, depois, profissional. E, portanto, ele deve estar aí, a chegar daqui a pouco, eu conheci há muito pouco tempo de velgueiras, e, portanto, estamos a contar a qualquer instante que assistimos. Eu vou passar, aqui, a palavra aos meus colegas de mesa, para que eles também se manifestem, mas, depois, podemos abrir um debate, com as questões que, eventualmente, desejam fechar, para que, realmente, começamos aqui a termos alguma interacção e, de alguma forma, podemos tentar esclarecer algumas dúvidas que possam surgir, apesar de que esta lei é, absolutamente, subjetivíssima, é muito barca em qualquer tipo de novidade e, portanto, não há, sinceramente, não há grandes novidades, são grandes coisas onde se possam distrair daí. Portanto, não sei, vou lá, vou lá, vou aqui, o Fernando Malheiro, já agora, vou lá, vou lá, vou lá e eu, com isso, meu Deus, como, o Fernando Malário...